Twitch treme tudo Twitch treme tudo Furacão é o mundo Um pancadão de som Que sacode todo mundo Furacão vai e volta Sem dar satisfação Quando volta vai e tudo É o som do bonde do tigrão Twitch treme tudo Furacão é o mundo Um pancadão de som Que sacode todo mundo Furacão vai e volta Sem dar satisfação Quando volta vai e tudo É o som do bonde do tigrão Twitch treme tudo